Salve, salve! Galera, então, estamos de volta aí para dar continuidade nos vídeos de configuração aí da AWS, nosso servidor web que está no começo aí, né? Estamos começando a configurar ele. Então, no primeiro vídeo, o que a gente fez? A gente configurou o FileZilla com as credenciais da AWS. Então, vamos dar continuidade nessa parte aí, então. A primeira coisa, então, que a gente precisa é ter aí a nossa instância rodando e o nosso site também aí rodando. Lembrando que ele ainda está usando aí o Virtual Host, tá? Vamos pegar aqui, então, o FileZilla e vamos conectar nele aqui para a gente ver como é que está lá dentro do nosso servidor. Então, aqui, né, eu já deixei uma pasta local configurada aqui para ele abrir nessa parte aqui, ó, treinando, que é para a gente ter um lugar para baixar os nossos arquivos, para trocar arquivos aí com o servidor. Eu vou entrar lá na nossa pasta barra var, barra www, barra html, que é a pasta padrão do Apache. O nosso ids.local está aqui, o nosso public html está aqui e o nosso index está aqui. Todos esses arquivos, né, e pastas foram criadas aqui na nossa aula. Então, ó, nós criamos aqui o public html. Deixa eu até voltar aqui, ó. A gente criou, então, o logs e o public html direto, né? Fizemos aqui com o barra p para criar já a estrutura de todos os diretórios de uma vez. Criamos o arquivo lá, colocamos esse texto dentro do arquivo para configurar o Virtual Host. Fizemos aqui as configurações de permissão para o public html. Então, user, user, quer dizer, ele está o Ubuntu, Ubuntu. E fizemos aqui uma liberação com o 755 na html para que aqui... Volta. Para que aqui a gente tenha essa permissão aqui de, pelo menos, o usuário, né, ter aí poder total em cima da pasta. Joia? Então, dentro da pasta aqui, public html, a gente tem o arquivo index que a gente criou nesse comando. Joia? Então, dê uma olhadinha aí na aula, dá uma olhada como é que está o servidor de vocês. Se ele estiver desse jeito, tranquilo. Se não, refaçam aí o processo, né, para deixar tudo igual. O que a gente vai fazer, então? Vou pegar esse arquivo daqui e vou trazer ele para fora, vou levar ele para dentro da minha pasta. Beleza? Aí, eu copiei. O que eu quero mostrar para vocês são algumas coisas de como que a gente simplifica aí o processo, né, de trabalho. Eu vou, então, agora, editar o nome desse arquivo e vou levar o nosso arquivo index lá para dentro. Beleza? Então, dessa forma, eu consigo, então, conectar, que foi a parte que a gente fez da configuração usando o arquivo. Conectamos, navegamos nas pastas e conseguimos aí subir os nossos arquivos para dentro da pasta public.html. Beleza? É um vídeo bem simples, é bem tranquilo, né, que a gente criou aqui. Eu vou até atualizar para vocês observarem. A partir do momento que a gente joga, ele já herda toda a configuração do arquivo da pasta .py. Então, ele já vai começar a trazer, porque eu estou conectado via Ubuntu, eu estou dentro de uma pasta que ela é do Ubuntu. Então, aqui dentro, ele vai começar a herdar os arquivos que eu jogar para cá. Ele vai começar a herdar. Como é o mesmo arquivo, eu posso até apagar daqui o arquivo que eu modifiquei o nome. E vocês vão ver que ele continua a mesma coisa. Beleza? Então, essa aí é a forma que a gente tem de trafegar arquivo, né, para um lado e para o outro aí, dentro do servidor, usando o FileZilla. Mesmo sem a gente ter uma configuração de FTP. Tá joia? Então, essa aí foi só para mostrar como que a gente faz isso, lembrando que isso só foi possível porque a gente fez uma configuração prévia aí já desses arquivos, né. A gente já fez aí as permissões, a gente já modificou essas permissões. Fechou? Então, beleza, na próxima a gente vai fazer uma configuraçãozinha aí para deixar o Apache rodando normal e também o Virtual Host simultaneamente rodando com alguns arquivos que a gente cria aí dentro, faz e sobe para vocês verem como que é legal a gente deixar os dois funcionando simultaneamente. Beleza? Então, até o próximo. Um abraço.